E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomid da Cogumelo Shopping, seja você muito bem-vindo para mais um vídeo. Vamos lá, hoje é um dia bom. Hoje a gente teve duas notícias aí que me animaram bastante e a gente vai falar aqui delas agora. Bom, a primeira notícia que a gente tem hoje aí foi no Twitter oficial do Pokémon. Eles anunciaram aí hoje que amanhã, né, quarta-feira, dia 17, a gente vai ter o Pokémon Presents, que vai ser uma apresentação aí de Pokémon falando algumas novidades, né. A gente não sabe bem do que que é, mas tem rumores aí de que vão falar de jogo novo, vão falar coisa aí, quem sabe? Pode ser remake aí de Diamond Pearl, pode ser um Let's Go Jotô. Podem falar finalmente da sequência de Detetive Pikachu, que já foi anunciada há um tempo e não falaram mais nada. Podem falar um pouco do Pokémon Sleep, que ainda não falaram nada também. Podem falar um pouco da DLC mesmo, que sai amanhã. E inclusive amanhã, aqui às 9h50, a gente vai começar a live aqui no canal do Cogumelo Shopping. A gente vai primeiro assistir esse Pokémon Presents juntos e depois a gente vai partir pra DLC, a Ilofarma do Pokémon Sword e a gente vai jogar junto aqui pra ver como é que tá. E bom, agora vamos pra segunda notícia aí, que essa daqui me animou. Quem me conhece aí, quem conversa comigo de vez em quando, quem já é um pouco mais ítimo, sabe a minha paixão por Kingdom Hearts. Não à toa eu tenho Keyblades tatuadas nos dois braços, não é mesmo? Bom, hoje a Square Enix soltou o trailer aí de algumas coisas que estão vindo pra série de Kingdom Hearts em 2020, né. Falaram do Dark Road, que é um jogo mobile que vai ter agora no celular, né, mobile. Que vai focar ali no Zeranort, né, na infância dele, do Aeropuls, com mais alguns amigos e tal. Eu tô bem curioso pra eles, mas o que a gente vai falar aqui não é sobre ele, mas sim sobre o Melody of Memories. Melody of Memories é um jogo que tá pra sair ainda esse ano, ele vai sair pra PS4, pra Xbox. E olha aí, pro suitão da massa, olha que delícia. Eu particularmente tô bem ansioso, a gente vai assistir aqui o trailer juntos desse Melody of Memories, pra depois falar um pouquinho. Kingdham Heart Series初のリズムアクションゲームが登場! 収録楽曲は140曲以上! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL